Vamos falar do Coritiba, Coritiba que se prepara para a partida de amanhã contra a equipe do América às dezoito e trinta no estádio Major Antônio Couto Pereira e poderá ter uma novidade também no futebol, o Paulo Altoori já tem conversas avançadas pra ser o novo coordenador técnico do Coritiba. Ontem, o treinador se desligou lá do Atlético Nacional da Colômbia, alegando problemas particulares. Bom dia, Nicolas França. Muito bom dia, Osmar Antônio. Em meio à preparação do Coritiba pro jogo deste sábado contra o América Mineiro, no Couto Pereira, sob o comando do técnico interino Tiago Kozloski, surgiram ontem informações de conversas em andamento e até avançadas do clube com o Paulo Altoori, que estava no Atlético Nacional da Colômbia, inclusive classificado para as oitavas de final da Libertadores, mas ontem o Atlético Nacional anunciou a saída do treinador, inclusive no comunicado distribuído nas redes sociais, dizendo que foi por vontade do próprio Altoori. Pelas informações que eu levantei, a negociação está sim em andamento, mas seria pro cargo de coordenador técnico, havendo até uma possibilidade, por exemplo, da efetivação do Tiago Kozloski como treinador para a sequência desta temporada, ou então outro profissional que seria trazido pelo Altoori para exercer a função mais direta ali no comando da equipe. Uma preferência dele próprio, do treinador que já passou aqui pelo Atlético Paranaense, outros tantos clubes do futebol brasileiro e duas vezes, no final de 2014, ali para 2015 e também entre 2019 e 2020, esteve muito perto de vir trabalhar no Coritiba, o que ainda não aconteceu na carreira dele. Negociações seguem então em andamento, o Coritiba vai reformulando completamente o seu departamento de futebol. Agora, para o importante jogo deste sábado, o Coxa buscando a segunda vitória seguida para sair da lanterna do Campeonato Brasileiro, a preparação totalmente a cargo do Tiago Kozloski. Ontem foi apresentado oficialmente o atacante Edu, ele que chega para ser titular, ainda mais com a saída do Zé Roberto, que foi liberado para acertar com o Mirassol, joga a série B do Campeonato Brasileiro. Porém, o Edu ainda não tem condições físicas de estrear, então o Kozloski vai ter que quebrar a cabeça ali, ou coloca o Rodrigo Pinho, que está vivendo um momento melhor agora, voltando a entrar pelo menos no segundo tempo das partidas, ou então pode centralizar o Robson, o Aleph Manga, quem sabe com a entrada do Caio César na equipe. Quem já pode fazer a estreia com a camisa coxa branca é o volante Fran Sérgio. 32 anos de idade, contratado na semana passada, já vem participando normalmente dos treinos, ele até ainda não tem uma condição física ideal, porque atuou pela última vez pelo Bordeaux da França já há algumas semanas, no encerramento da temporada europeia. Porém, a necessidade do Coritiba neste momento é grande no setor, já que estão suspensos o Andrei, o Matheus Bianchi, que jogaram contra o Goiás, na última segunda-feira, machucados William Farias, Liziero, o Júnior Urso deixou o clube, atualmente apenas o Bruno Gomes, que está voltando de lesão, está à disposição, além do garoto Jean Gabriel. Então, se a comissão técnica sentir confiança, assim, na parte física do Fran Sérgio, ele já deve, sim, fazer a estreia como jogador do Coritiba nesta partida, na qual, de novo, é esperado um grande público no Couto Pereira, pela movimentação da torcida Alviverde, respondendo bem, de novo, a promoção do clube, né, cada sócio pode levar até dois acompanhantes, já por volta ali de 30 mil check-ins feitos pelos torcedores e a expectativa de um público superior, então, a 30 mil pessoas no Alto da Glória, quem sabe até o maior do Coxa no ano, que até agora é da partida contra o Esporte, pela Copa do Brasil, né, o jogo da terceira fase da Copa do Brasil, aquele empate por 3x3, também com promoção, né, o Coxa voltava a campo após ter ficado quase um mês sem atuar, a torcida estava com saudade e ali compareceu em peso, agora, quem sabe, com ânimo renovado, após a troca no comando técnico, a primeira vitória no Brasileirão, também é esperado um grande público para o Coritiba tentar emplacar nessa reação aí no Campeonato Brasileiro, sair das últimas posições, Osmar. Tá certo, muito obrigado, então, Nicolas França, vamos aguardar, né, Nicolas, as informações do Coritiba, né, durante todo o dia, nesta sexta-feira.